Boa tarde. Meu nome é Giovanni. Agradeço aos organizadores e sublinho que eu achei ótima a data. Em dezembro. Vou começar falando, na verdade, sobre autonomia e família, controvérsias entre Ronet e Piaget. O plano de trabalho está ali. Eu vou falar, na verdade, sobre o que eu estudei de Ronet projetado na política escolar. Então, são três partes. A primeira, falar sobre Ronet e a psicologia do desenvolvimento infantil, revelada na reciprocidade e negociação. Então, a obra fundamental foi o direito da liberdade, que foi me apresentada pelo professor Inácio. A segunda parte, a visão de psicologia do desenvolvimento infantil de Piaget, sobre a questão. E, em terceiro, para finalizar, o posicionamento de Butler, referente à maneira que Ronet utiliza a psicologia do desenvolvimento infantil. Então, nós vivemos hoje novas dinâmicas familiares. Há 15 anos atrás, o Deutsche Welle, a TV estatal alemã, colocou que 74% das famílias alemãs eram desestruturadas. Desestruturadas. Hoje, nós sabemos que a palavra desestruturado foi infeliz. Mas eles queriam dizer que não eram mais famílias ligadas a um pai e uma mãe casados, heterossexuais, com um filho no meio. E o que o Ronet coloca agora é essa adição importante de um terceiro. Então, nessa obra, ele coloca três tipos de família. A monofásica, que ainda existe, onde o pai é dominante, às vezes por uma síndrome de machismo. A bifásica, que às vezes é assimétrica, tem a interação entre pai e mãe, ou dois responsáveis, só que às vezes é um, tem mais poder que o outro. E a trifásica, que é a reflexão que o Ronet coloca, onde, então, está adicionado o filho também. Eu vou um pouquinho a mais, já que eu trabalho há 20 anos em escola e eu coloco a afásica, ou sem fase. Ou seja, são pais que, na verdade, tentam dividir a responsabilidade com o filho e colocar a responsabilidade na criança e lavar as mãos. Tentar colocar que a escola, então, cuide das coisas para educar e os pais, então, vão fazer outra coisa. Então, o que eu vejo com essas famílias patchwork, onde, às vezes, o vô é o pai, o irmão mais velho é o pai, ou qualquer outro tipo de arranjo, bem diferente de famílias, é que a criança tem um grande peso, é um nó conversor de relações. Por que eu vejo que ela é um nó conversor de relações? Aqui está, a reação de afiliação da criança para os seus cuidadores, para mim, é multiorbital. Eu conversei com isso com um astrônomo, ele disse que na astronomia isso não existe, de multiorbital. Então, eu tentei explicar para ele que na psicologia existiria. Por quê? A elasticidade emocional que o Honneth coloca, que é uma exigência em cima da criança, é porque ela, com os pais separados, ela vai viver na casa do pai, na casa, supostamente, da namorada do pai, na casa da mãe e na casa do namorado da mãe. São quatro casas. Então, ela é multiorbital, porque ela está em lugares que o pai nunca vai entrar, em lugares que a mãe nunca vai entrar, mas ela está em todos esses lugares aí, que é, então, a referida família Petwork, que nessa obra o Honneth coloca. E ele, então, diz que começa a aparecer gradativamente um ideal de igualdade na parceria. Isso aqui já me chama a atenção de o quanto há um grau de igualdade na parceria. E um dos problemas que eu começo a ver, e pelo menos foi um problema para mim, é que os estilos de educação são orientados pela negociação. E ele ainda coloca ali na citação abaixo que eles dariam esse estilo de educação orientado na negociação, daria conta da personalidade da criança. Então, isso é uma das coisas que me saltou os olhos e eu tive que revisitar a teoria do Piaget para ver um contraste ou uma corroboração disso que Honneth coloca. Ele coloca também que as intenções volitivas infantis são supervalorizadas por uma questão de princípio. Eu faço uma pergunta. Isso é um sintoma de nossa época? Eu acho que sim. Esses dias eu conversei com uma mãe e ela disse assim, eu não concordo que as crianças nessa escola brincam e depois tem um horário para recolher os brinquedos. Porque para criar personalidade, lá na minha casa, ele guarda os brinquedos quando ele quer. Eu disse assim, ótimo, excelente. Isso é uma regra da tua casa. Só que aqui que essa criança está brincando com várias outras, tem uma distribuição de tarefas, então eles têm um horário de brincar e um horário de guardar. Então a gente percebe o quanto os campos de sentido e campos de objeto dos pais tentam transbordar a política de uma escola. E o quanto isso dá conflitos também. Porque muitas vezes não é o reconhecimento de que a escola é diferente da casa. Então, o filho como parceiro de interação ligado a essa reciprocidade. Eu levanto aqui muito mais questões do que respostas para isso. Mas eu fico pensando, qual a qualificação dessa interação? Segundo, essa interação realmente, como parceiro, ela é possível? Honneth propõe, e eu acho isso bastante polêmico, um recuo dos interesses egocêntricos. Bom, em todas as teorias do desenvolvimento, o egocentrismo é uma experiência formativa de vida. A criança tem que passar por isso. Então, como, numa criança, ela poderia recuar uma fase? Então, eu vejo isso como problemático. Então, eu fiz uma contraposição com a teoria de Piaget, especificamente um livro, que é o Juízo Moral na Criança. Por que esse livro? Porque é o único que trata especificamente sobre moralidade na obra completa de Piaget, e também porque ele foi muito estudado na filosofia em outras áreas. Então, como vocês podem ver, projetado ali, Habermas estudou este livro, Howes estudou outros educadores, e o próprio Honneth, ele cita esse livro no livro dele, O Direito da Liberdade, e também no seu livro, O Sofrimento de Indeterminação. Este específico livro. Então, ele que vai ser, que eu vou trabalhar para fazer um contraste. Piaget coloca que a cooperação no mundo que ele vivia, até o começo da década de 80, era tido como um ideal. E talvez aí há um grau de concordância com o Honneth, da importância da cooperação. Mas, mais abaixo, ele coloca também, na mesma obra, que a cooperação é uma coisa difícil entre adultos e crianças, ou seus filhos. E aqui vem a grande pergunta. A autonomia representa um atributo infantil? O que o Piaget responde? Que a troca de pensamento não é possível entre crianças e adultos. E aqui eu me reporto um pouco a um livro de Merleau-Ponty, que fala o seguinte. As crianças não têm vestígios de introversão. Então, uma criança não tem juízo crítico ainda. Ela está desenvolvendo? Isso está crescendo nela? Então, o marco de um vestígio de introversão a um juízo crítico é uma coisa que acontece mais tarde. Então, a troca de pensamento, ela acontece mais tarde. Onde estaria a negociação e a reciprocidade que Honneth menciona? Então, eu vejo que há um enfraquecimento, através de algumas considerações de Piaget, dos atributos supracitados de reciprocidade e negociação de Honneth. Ele diz que o sentimento de obrigação só aparece quando a criança aceita imposições de pessoas pelas quais demonstra respeito. Mas o respeito também tem a ver com a introdução de leis. das quais a criança não fez, mas a privacidade da casa, às vezes, faz. Hoje, nós vemos que muitos pais estão destituídos de superego. Eles fazem as coisas do jeito que eles querem. Parece que não tem muita regra. E a criança vem assim para a escola. Quanto à questão do egocentrismo, ele, em todas as psicologias do desenvolvimento, ele é um fato da razão e da emoção infantil. Ele faz parte do desenvolvimento. Não dá para pular essa fase. Por isso que a questão do recuo que Honneth coloca me causa surpresa. Quanto, então, a essa troca durável de pensamentos ou reciprocidade ou de conteúdos que são negociados, para a Piaget é impossível. Entre pais e crianças, de negociar, de reciprocidade, para a Piaget não é durável, é impossível. Isso duraria um momento ou um instante. Então, há muitas controvérsias. Eu vejo que Honneth, contrastando com Piaget, dá uma grande agenda de trabalho. Uma grande agenda de trabalho. Então, Piaget também coloca que não há reciprocidade regulada na perspectiva infantil. Quando está em vermelho, ele é escrito cada parceiro. Esse extrato foi tirado de uma reflexão que Piaget fala de crianças com crianças. Esses são os parceiros aqui. Não é de um adulto para uma criança. Então, quando a autonomia infantil é eclode, segundo o Piaget. Ele desenvolveu, então, quatro estágios de desenvolvimento. O sensório-motor, que vai até os dois anos. O pré-operacional, que vai até os sete. O operacional concreto, que vai até os onze. E o operacional formal, que começa nos onze. Então, a autonomia infantil, ela eclode, em Piaget, a partir dos onze. E daí é uma construção. Lembrando que existe um estudo feito nos Estados Unidos que concluiu que 50% dos cidadãos americanos não completam ou não chegaram no quarto estágio do desenvolvimento. Nem chegaram no quarto. 50%. Esse tipo de estudo não existe no Brasil para nós sabermos qual seria o percentual. Outra pergunta. Porque ele fala de personalidade, que a reciprocidade ajudaria na personalidade. Quando a personalidade começa, na perspectiva de Piaget, entre oito e doze anos. E ali eu sublinho que a personalidade, ela começa... Ela não está cristalizada, ela começa entre oito e doze anos. E daí ela tem um longo itinerário ou um longo caminho. Então, quando pedagogas falam assim, nossa, mas essa criança de cinco anos parece que tem uma personalidade muito forte. Ela está demonstrando, na verdade, o ambiente da privacidade do lar. Porque a personalidade, segundo a teoria piagetiana, não está formada. E ela vai se construir para se consolidar através dessa idade que vocês estão vendo ali. Bom, qual era o problema que eu tinha? Eu consegui resolver parte dele com esse livro do Honneth, Reificação, que eu li há muito pouco tempo. Porque, assim, eu fiz o contraste, mas eu não tinha comentadores para sustentar o que eu pensava. E, nesse livro, então, tem três comentários anexos. E um é da Judith Butler. E ela coloca coisas que, na verdade, dão um peso não para o que o Honneth coloca, mas para o que o Piaget fala. E ali, então, os cinco pontos, eu vou ler o primeiro. A dimensão da psicologia e da psicanálise a qual o Honneth procura recorrer é a teoria da vinculação. Mas ele lê essa teoria apenas de maneira seletiva. concorda plenamente. Ele não se aprofundou e ele faz uma coxa de retalhos. Então, ele fala, às vezes, um pouco de Winnicott, um pouco de Piaget, ele fala um pouco de Dewey e de outros autores. Então, eu vejo que ele é muito seletivo nas partes que ele extrai desses autores. Dois. A psicologia do desenvolvimento é um campo amplo e controverso e seria preciso decidir entre metodologias concorrentes e justificar a escolha de uma metodologia em detrimento de outra. Concordo plenamente. Ele não se aprofundou, ao meu ver, em uma teoria da psicologia do desenvolvimento infantil em detrimento de outras. Aqui eu só faço um adendo, porque a Butler diz que o campo é controverso. Há três operadores modais em todas as psicologias do desenvolvimento, que são as investigações normativas, idade cronológica e idade evolutiva. Esses três operadores modais, eles são um vazio teórico ou uma lacuna na construção teórica de Honneth. Eu vejo assim. Aqui só tem uma definição, então. As investigações normativas relacionam-se com descrições daquilo que é característico de uma determinada idade. O Honneth não coloca isso. Nesse livro, só que ele coloca algumas coisas que uma criança poderia fazer com nove meses. Já a idade cronológica refere-se aos meses e anos de uma pessoa. Por fim, a idade evolutiva liga-se à idade cronológica, na qual a maioria das crianças manifesta comportamentos e um desenvolvimento físico reunidos em um nível estágio ou fase da vida. Eu não consegui ver que Honneth tenha colocado investigação normativa ou idade evolutiva para ver até que ponto a criança pode ter um grau de reciprocidade ou de negociação com os pais. Isso é importante. Terceiro ponto da Butler, não parece muito correto pedir a uma criança que seja plenamente responsiva em relação à alteridade, que seriam os pais no caso. segundo o Piaget, não é questão de correto, não é possível. Essa é a questão. Para Piaget, não é possível. Na psicologia do desenvolvimento que está dentro da teoria de Erich Fromm, o Fromm coloca muito bem que a criança vê os pais como uma extensão do ego delas. E isso tem vestígios, inclusive na adolescência, quando um adolescente tenta penalizar os pais porque eles deveriam ter uma situação financeira melhor. Ela ainda não tem toda uma empatia para ver que os pais são diferentes e pais também têm problemas. Não é só ela que tem. Então, um adolescente também tem um grau de egocentrismo. Quatro, e penúltimo, a segunda pessoa como segunda pessoa. Se precisamos primeiramente nos vincular a uma segunda pessoa e como parte dessa vinculação nos apropriarmos da perspectiva dessa segunda pessoa, parece que temos primeiro de considerar essa segunda pessoa como uma segunda pessoa. Isso parece quase tautológico, mas o que a Butler está colocando é que não há condições de uma criança ter uma percepção arguta de que uma outra pessoa é uma outra pessoa ainda, de forma clara. E, por último, ela fala, então, na perda do egocentrismo. A criança tem de passar por uma perda de seu egocentrismo, ok? Mas, segundo as condições da psicologia do desenvolvimento dela. Então, é impossível um recuo. E aqui, então, eu termino com as palavras finais ou uma breve conclusão. Há um problema de método quanto à interdisciplinaridade de Honneth quando ele tangencia a psicologia do desenvolvimento. Segundo, a heteronomia nos acompanha em toda a vida. Isso é um joguete que Levinas faz, sendo vultosa até a pré-adolescência. Vultosa. Mas, muitas vezes, nós temos que passar pelo outro para criar uma autonomia. O egocentrismo na infância não apresenta possibilidade de recuo. A negociação não demonstra nenhum grau de cristalização no psiquismo infantil. Então, tem umas coisas que funcionam melhor com crianças pequenas através da questão da lei. às vezes, até de uma obrigatoriedade. Eu não estou dizendo que não deva ter uma negociação. Isso aí é uma continuidade que vai começar a fazer sentido para essa criança com o passar do tempo. E, assim, eu encerro a minha comunicação. Obrigado. Bom, agradecemos o Giovanni e passamos a palavra, então, ao Emerson, que é professor de Direito da FEVALI e vai apresentar para a gente o trabalho A Relevância do Reconhecimento na Resistência ao Estado de Exceção. Boa tarde a todos. Para mim, sempre é uma felicidade voltar a essa casa na qual me formei e lecionei bastante tempo. Ainda mais poder dialogar com um colega sobre um autor tão importante. Um autor que, de certa forma, está perpassando diversos debates contemporâneos. só esse ano, participando de alguns outros eventos, discutindo sobre Turó, a pergunta que veio foi sobre desobediência civil e RONET. Aí, discutindo, acho que semana passada, retrasada a Abermans na PUC, onde eu estava discutindo fundamentalmente Gada, Maria Abermans, a pergunta que veio foi sobre RONET. Poucos dias teve um congresso muito interessante sobre direito constitucional e filosofia política. Felizmente, resolveram entender que essas coisas andam juntas. Diversas questões que foram colocadas envolviam na sua matriz alguns conceitos do RONET também. eu, particularmente, sou formado em direito, fiz meu mestrado, meu doutorado aqui na casa em filosofia, onde eu trabalhei com hermenêutica. Então, a minha tarefa foi politizar o Gadamer. Então, foi uma tarefa que não foi tão fácil. mas sempre a questão da filosofia política esteve presente no meu horizonte. Nunca abandonei. E, atualmente, na Fevale, desde o início deste segundo semestre, eu instaurei e estou coordenando um grupo de pesquisa que trata fundamentalmente sobre estado de exceção e teorias da democracia a partir do Gadamer, tentando fazer essa correlação. E, ainda bem que o projeto tinha sido aprovado antes, porque acho que nesse contexto atual, numa instituição privada, talvez ele devesse mudar um pouco o título para ter mais chance de ter uma verba maior. De qualquer sorte, foi aprovado e a gente está conduzindo essa pesquisa. E aí, um dos eixos que envolve essa reflexão é a teoria crítica. A gente trabalha a partir hermenêutica, do direito constitucional, da criminologia e da filosofia política. Então, o Ronit entra neste processo e entra a partir de uma preocupação que a gente tem há bastante tempo, que é a questão antes de uma espécie de possibilidade de um estado de exceção e hoje ao que se avizinha uma certa materialização a partir de um outro tipo de realidade, um outro tipo de conceito, um outro tipo de processo de transformação. Então, a minha fala aqui é basicamente em torno dessas questões. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos e vou estar discutindo com vocês. Acho que o debate vai ser mais produtivo e principalmente para mim, porque estou aqui muito mais para ouvir vocês do que propriamente para trazer algumas novidades. Se trouxer, vai ser ótimo para todos. Então, a relevância do reconhecimento na resistência ao estado de exceção. Uma questão que surge é o conceito de estado de exceção. Então, o conceito de estado de exceção é a suspensão de toda a ordem vigente, uma ordem jurídica vigente, identificando a própria existência do Estado com o fim de preservá-lo quando esse é ameaçado. Em outras palavras, é a suspensão do estado de direito através do direito. A ideia desse conceito é de que é indispensável suspender a Constituição em tempos de crise. Ou seja, pode-se falar-se de estado de exceção naqueles casos em que a legislação prevê que o indivíduo não pode recorrer à própria legislação para se defender. Eu trago isso porque foi um pouco o tema do meu pós-doc que é em direito estado de exceção e qual é o conceito clássico? É que o direito é suspenso dentro da regra do jogo e lá o que eu fiz? Eu peguei todas as Constituições brasileiras, me concentrei muito mais no período republicano, mas no Império também possibilitava e fui ver os institutos que ensejavam a possibilidade de espaços de estado de exceção. e aí nós vemos que no Império tiveram várias revoluções, várias tentativas de independência, vamos descartar o Império, República. Na República, quase toda República Velha viveu sob intervenção federal várias unidades da federação, quando não estado de sítio. Vargas inicia com um golpe de estado. Na sequência, mais um golpe de estado por Vargas. Redemocratização ou outro golpe de estado. Cada golpe de estado enseja ou estados de emergência ou estados de sítio. Então, aqui a gente identifica um problema. Qual é a questão que surge? Até que ponto a sociedade brasileira convive com um modelo de direito constitucional que é democrático? porque muitos estão perplexos com o grau de autoritarismo que se vivencia hoje nas instituições. E aí a gente começa a observar que talvez, infelizmente, a regra fosse o autoritarismo. A exceção foram os espaços democráticos. Então, as nossas instituições foram conformadas para ambientes autoritários. E aí, nesse sentido, a gente começa a ver no mundo movimentos muito parecidos. E aí vários autores importantes têm trazido com perspectivas diferentes esses conceitos. Populismo constitucional, o bloco, legalismo autocrático, que define muito bem aquilo que acontece na Turquia, decomposição constitucional, constitucionalismo autoritário, que é o conceito que eu mais acho interessante, constitucionalismo abusivo. por que eu estou fazendo todas essas referências a essa concepção de visão sobre o direito e sobre o direito constitucional, que, em última análise, é o espaço fundamental de garantias das liberdades individuais, sociais, etc. que é onde a luta pelo reconhecimento do Rony atua. Ela, em grande medida, ela evidenciou, ela reorganizou, teoricamente, diversos setores do campo do reconhecimento do seu espaço que, até então, não era visível, não era organizado, que não era sistematizado. E, ao mesmo tempo, dentro do campo duro de uma reflexão marxista renova conceitos trazendo questões que são peculiares, mas que têm o grau de urgência do debate público. Então, antes, de certa forma, um certo marxismo mais ortodoxo catalogava a luta de classes entre a burguesia e o proletariado, espécie em extinção hoje. E outros vários setores reivindicantes ficavam no campo do bom, fique-se junto das massas do proletariado. Com o Ronet, com toda a sua construção sobre a questão do amor, que é uma discussão importante nesse processo, sobre a questão do direito, que é onde eu acho que nós estávamos postos no Brasil antes da interrupção democrática de 2016, ou do jogo democrático de 2016. E talvez aqui estivéssemos a caminho daquilo que a Europa, em boa medida, já possui, que é o espaço da solidariedade, na terceira etapa da luta pelo reconhecimento. A situação com essa construção de um modelo de constitucionalismo mais autoritário, ele tem interrompido os espaços de construção desse modelo de solidariedade previsto por Ronet. Então, isso vai nos colocar diante de novos desafios. Tanto o processo totalitário quanto no autoritário, a adoção do estado de exceção perpassa sociedades contemporâneas por meio da técnica, economia ou da política. exige um aprofundamento do tema referente ao reconhecimento para solucionar injustiças contra grupos vulneráveis. A classificação da soberania como um conceito limite, pois não está adequado a uma situação normal, habitual, mas sim a uma situação imprevista em um caso limítrofe, pois a existência do estado mantém aparentemente aqui a supremacia incontestável da validade jurídica. Esse é o problema do direito. O direito ligado a um sistema dominante, meramente formal, a partir de uma concepção teórica, justificada, a partir do positivismo normativista que concentra no estado essa capacidade de produção do direito, o monopólio da produção do direito, que é civilizatório, mas que, quando há o déficit de legitimidade das instituições, isso acaba criando um problema bastante difícil de ser contornado. na presença de todos esses referenciais teóricos de campos diferentes de conhecimento, busca-se compreender melhor as transformações que a sociedade contemporânea brasileira tem se dirigido, ao aprofundamento de uma espécie de constitucionalismo autoritário que tem se distanciado de uma teoria da democracia e colocado em risco o modelo de bem-estar social que nós possuímos. Dentro desse contexto, surge a discussão liberal ainda, mais importante, sobre a própria noção de desobediência civil, que, de certa forma, talvez seja um passo a ser dado mais ostensivamente a partir de uma reflexão de Honneth. Porque, e aí eu me concentro muito mais no direito e liberdade, muito mais na luta pelo reconhecimento, talvez, talvez, e preparando o texto sobre o que eu ia conversar com vocês e provocá-los para ouvi-los, talvez para países periféricos essas três palavras já não sejam suficientes. Talvez seja necessária a construção de um outro sentido, de um outro conceito que dê conta, talvez, da radicalização do processo. A estima social se dá pela forma que a sociedade valora intersubjetivamente as realizações das pessoas. Essa valoração vem de um viés cultural, formando objetivos éticos, comuns, sendo construídos no decorrer do tempo, sendo essas concepções variáveis historicamente. nas sociedades pré-modernas existiam algumas condições limites nas quais se davam pela origem do indivíduo. Hoje ocorre uma grande transformação nesses conceitos, acabando por serem esquecidos os conceitos de hierarquia e honra. Hoje, qualquer indivíduo pode conquistar seu valor social. Portanto, as sociedades modernas, as relações de estima social estão sujeitas a uma luta permanente, na qual os grupos procuram elevar, com os meios de sua força simbólica e com a referência às finalidades gerais, o valor das capacidades associadas à sua forma de vida. Esse é um pouco o Ronet. Mas, se a gente pensar um pouco, e no seminário anterior que foi sobre normatividade, eu acabei apresentando um trabalho sobre a questão das guerras culturais. Até que ponto esses espaços de construção intersubjetivas que elevam a condição de autoestima de todos e de qualquer um, também não se constituem num espaço de construção antidemocrática. Vou fazer uma provocação. talvez hoje a gente tenha um homem médio ou um homem comum exercendo a presidência da república. Porque todos os outros e outras eram, digamos assim, preparados para exercício da governança. Cada um a seu estilo, cada um a sua forma. E aí, incluo os generais presidentes. Não vou negar a formação que tiveram. Mas a questão é, nós chegamos num momento em que, também, a discussão sobre os espaços de construção dessa autoestima, ela se defronta com os espaços públicos do que é, qual é o limite do exercício dessa autoestima. Outra questão relevante destacada no conceito de reconhecimento é a necessidade que a identidade social seja reconhecida pelos demais, o que se dá por meio da autorealização. Autorealização, processo em que o sujeito desenvolve capacidades e propriedades cujo valor para o meio social e ele pode se convencer com base nas relações de reconhecimento de seu parceiro e de interação. Hoje, nós temos um governo de iguais no topo. É essencial destacar que o autor entende que as relações de estima estão embora de forma indireta relacionadas com a desigualdade e com a distribuição de renda. Por isso, temos confrontos econômicos pelo reconhecimento. A questão que envolve o reconhecimento é que hoje até grupos de ódio passam a ser reconhecidos e se autoreconhecerem. Claro, quando nós concebemos esses conceitos, eles sempre tiveram sentido humanitário, civilizatório. mas nós também temos que começar a teorizar pelo inverso, na medida em que vários fenômenos que se desenvolveram ao longo dos últimos anos não foram compreendidos a partir dos modelos teóricos que nós tínhamos à disposição. Então, é necessário começar a pensar no sentido a partir da própria teoria do Honneth, nessa coisa da busca pela construção da justiça e pelo reconhecimento de todos dentro do seu espaço e na luta pela conquista desses direitos, de que isso talvez possa implicar em ações contra majoritárias, no sentido de que, às vezes, as maiorias não têm razão. e aí o direito tem que se colocar como um instrumento capaz de enfrentar esse tipo de nova situação que se apresenta. Eu tenho no texto, depois eu posso disponibilizar para vocês toda a discussão sobre conceitos, estado de exceção, como se dá os modelos, a ampliação desse modelo, como isso tem acontecido no poder executivo no poder judiciário. Mas, na verdade, o que eu queria mesmo era lançar algumas provocações para ver se eu estou tão errado em algumas preocupações e se, talvez, aqueles que se colocam dentro de um campo de uma reflexão mais crítica não tenham que se exigir cada vez mais nesse processo de reflexão crítica. Porque o problema que nós enfrentamos não é um problema que vai permanecer pouco tempo. Independente do tempo que os governos durem, algumas ideias foram disponibilizadas à sociedade. E ela assimilou, compreendeu. Deixa eu voltar ao início, porque eu fiz uma fala mais anárquica que é hoje. Fairávia, anarquia epistemológica. A gente pensava que o direito constitucional estava se constituindo num modelo de sistema de garantias. Estudei e ensinei isso há muito tempo. Daqui a pouco eu percebo que esse sistema de garantias se desfaz rapidamente, porque talvez ele não tivesse se constituído de certa forma com confiança, com legitimidade, com profundidade na compreensão da nossa sociedade. Então, a gente pode ter cometido um erro. O nosso constitucionalismo é um constitucionalismo autoritário, a gente é que não tinha percebido antes. E, se tivesse percebido antes, talvez tivesse radicalizado algumas atitudes ao longo do tempo. Eu me encerro por aqui, Poliana, porque foi exatamente isso. Eu queria me abrir para o debate com os colegas. Obrigado. Agradecemos ao Emerson e abrimos para as questões. o Luan vai passar o microfone. Quem quiser fazer questões. Só se manifestar. Som. Boa tarde, Giovanni e Emerson. É satisfação poder ouvir vocês e prestar atenção nas provocações que vocês trazem, tanto do ponto de vista crítico, tanto a tarefa de fazer diagnósticos da nossa sociedade que, assim como o professor Inácio ressaltou e a Poliana também, reenfatizou, tem uma série de patologias sociais que a gente tenta enfrentar. Emerson. Eu sou o Joel, sou doutorando aqui na Filosofia, no PPG. Eu tenho uma questão para o Giovanni e uma para você, Emerson. De uma maneira bem sucinta, o Giovanni chamou atenção para vários elementos que condizem para uma das questões fundamentais da modernidade, que é essa nova configuração de família, a própria ideia de família, a própria concepção de família, que, na modernidade, desde o germen dela, ganha outras nuances. E aí há variações, como você mesmo pontuou, mas, no fundo, o que sempre perpassa o jogo de linguagem dentro do que se convencionou tratar como família é essa questão que envolve a disputa da autonomia. Isso tem muito pano para a manga, como você colocou bem, a agenda é grande de trabalho, mas o ponto fundamental que me chama atenção, de fato, é que, imbricado na questão da autonomia, nós encontramos a perspectiva da construção da identidade do agente humano. Então, essa é uma questão muito importante, porque você já vai na base, você fala da mais tenra idade, da infância. da espécie humana. O ponto, Giovanni, que eu gostaria de ouvir você falar um pouco mais, é que talvez o tempo não permita, como é que você entende os contextos culturais que vão determinando alguns aspectos que são inadiáveis, ou eu poderia dizer que são inevitáveis de que algumas ou várias crianças assumam, porque, senão, elas são excluídas dos pequenos grupos. As famílias também ficam excluídas dos pequenos grupos. Vou te dar só um exemplo. O modo comportamental de evangélicos hoje no Brasil. Eles estão criando um mundo paralelo, porque eles não se adequam a determinadas posturas que dizem respeito a uma cultura dada. Como é que você vê essa questão da cultura na formação da identidade ou da personalidade infantil? Isso tem muita relação tanto com o Piaget quanto com o Ronet. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Para o Emerson, bom, Emerson, eu não vou fazer digressões aqui, sobre a questão do estado de exceção. Você já disse que tem o texto, mas eu sempre lembro do Agamben, quando ele chama atenção para o estado de exceção, que ele diz que é a regra. Ele diz que é a regra. E a dúvida que eu tenho, eu quero também ouvir você sobre isso. Por exemplo, recentemente, eu estou lendo um texto do Francis Fukuyama, que é As Origens da Ordem Política. E lá, são dois volumes, no primeiro volume. No primeiro volume, ele diz que o que vai eliminar, vai enfraquecer o autoritarismo, são as instituições. São as instituições do campo democrático, que agem de uma forma política. Bom, num terceiro raciocínio, eu queria saber de ti como você encara a questão da autoestima diante da tarefa hoje que esses homens, como você falou, comuns e medíocres que governam vários países, com pensamentos e ideologias ultrapassadas, assim como o que você falou de luta de classes, enfim. Eu queria saber o que você pensa sobre o nacionalismo. Como é que você percebe a utilização dessas pessoas do conceito de fortalecimento dos nacionalismos, que, em certa medida, justificam e vêm justificar muitas exceções. mesmos países que supostamente são mais estáveis, por exemplo, como a Rússia, o discurso lá é nacionalista. Até para deixar o Putin, não sei quantos, desde que caiu a União Soviética, quase ele está no poder, mas a justificativa é a questão do nacionalismo. Eu queria saber um pouco o que você pensa sobre isso. Obrigado. Não sei se eu vou conseguir te responder, mas eu vejo que a cultura projeta bastante saúde e patologia nas crianças e nas relações que as crianças vão estabelecer com outras crianças. Então, um exemplo negativo que eu dou disso é de meninos no intervalo escolar que estabelecem vínculos com meninas através de humilhações e da exigência de deferência das meninas para com eles. E, ao meu ver, se um problema assim surge, muitas vezes é porque tem alguma coisa que não está andando bem em casa. E a casa, esse lar, ele é um reflexo cultural. Então, a questão da vinculação que um menino, por exemplo, faz com uma menina, às vezes, já reflete a saúde ou a doença, vamos dizer assim, que já estão instaladas culturalmente na casa daquela criança. Existe uma psicóloga do desenvolvimento fantástica, morreu ano passado com 101 anos, não existe nada em português e uma obra antiga só em espanhol, ela não é traduzida. A Elianor Maccobre e ela trabalha bastante a questão da cultura e onde ela mais consegue ver isso são em atividades não estruturadas ou semi-estruturadas, que são os intervalos. Então, é uma das únicas psicólogas do desenvolvimento que fez uma análise do recreio, do intervalo. Então, uma das coisas que ela conseguiu ver é que as crianças, isso parece impactante, elas, na questão do gênero, dos três aos oito anos, elas são segregacionistas. Elas se juntam entre díadas e tríades entre meninos que brincam junto e meninas. Depois que eu li isso, nós temos na instituição, no Instituto Ivoti, funcionárias que só trabalham cuidando do intervalo, elas são responsáveis pelo recreio. Então, eu pedi para elas fazerem uma descrição disso para mim e, pelo menos, na nossa realidade contextual, bateu bem com o que a Maccobie disse. Mas eu vejo que a questão da cultura ela é uma, às vezes, uma harmonia invisível ou um conflito, muitas vezes, não tão visível que perpassa a criança. Não importa se a criança ela não tem vestígios de introversão, como diz Merleau-Ponty. Ela vive um ambiente que pode ser até um ambiente impossível em casa e ela, através do chamado comportamento vicário, ela replica o que ela vive em outros ambientes. O comportamento vicário é o que o psicólogo Albert Bandura teorizou, que a criança observa coisas e aquilo de uma forma senciente, não no juízo crítico, mas senciente, ela absorve e ela replica, como agressividade, etc. Muito obrigado, João, pela pergunta. É uma pergunta extremamente difícil. Boa parte da literatura que a gente gosta concorda com Fukuyama nesse sentido. Quanto mais forte forem as instituições, mais democrático será o Estado. claro, até que ponto você tem que manter espaços de exercício de soberania popular de forma direta, talvez seja a questão a ser concebida nesse processo. A Abrimas andou bem nesse sentido, com a questão da política deliberativa. Então, quanto mais sólidas forem as instituições, menos fragilidade democrática os Estados têm. e é nesse sentido que a gente vê com uma certa regularidade na Itália, na Alemanha, políticos serem afastados a partir de declarações que dão, porque não representam nem o próprio governo ou nem a própria sociedade. Talvez o nosso problema é que nós não temos as instituições tão estáveis como pensávamos que tínhamos. Acho que essa é a primeira questão, e aí a gente pode pegar um exemplo específico. Acaba a contribuição sindical compulsória, boa parte do movimento sindical hoje no Brasil está blocauteado. Então, se constituiu uma política em torno de um certo paternalismo que a própria classe trabalhadora acabou apostando nesse viés. Então, a instituição não estava sólida o suficiente. acho que essas questões a gente tem que se debruçar, porque não pode abdicar da construção desses espaços. Eu disse para vários amigos meus, depois do resultado das eleições, eu digo, olha, a questão é fazer parte do maior número de organização possível, porque a era do cidadão, indivíduo, isolado, atomizado, acabou. Dentro de um espaço autoritário, a organização é fundamental. É a primeira forma de se ter uma voz ouvida de fato e uma certa segurança nas suas relações. Nesse sentido, a questão da autoestima está muito ligada à própria concepção de consciência. Então, acho que essas são as velhas tarefas que a gente tem que continuar insistindo na formação de uma consciência de classe ou de uma consciência social no sentido de as pessoas começarem a se compreender melhor. E aí, o Rony tem uma contribuição fundamental nesse processo, que começa pelo amor, literalmente. Acho que essa é a questão da intersubjetividade, o espaço que ele identifica nisso como estratégia de reconstrução do ser e deste ser em sociedade, ela é fundamental. ela é inadiável. Só que essa consciência vai acabar implicando na autoestima. É vício de professor e daqueles que às vezes se tornam um pouco agressivos quanto estratégia. Eu sempre gostei muito dos modernistas, acho que tem que chocar mesmo e depois vão ver o que acontece. Em São Paulo, nesse congresso, eu peguei nove Ubers, nove Ubers, nove Ubers, uma mulher, só, nenhum negro e o único que falou muito mal de nordestinos, refugiados, era o que tinha certamente a menor escolaridade. E por que eu sei disso? Primeiro, porque ele falou mal na viagem toda. Até porque eu estimulei, eu fiz uma pergunta para ele, o que você achou da reforma da Previdência? ele olhou para mim e disse, será que foi ruim? Aí eu fiquei pensando assim, olha, se a gente não conseguiu explicar isso para quem mais vai precisar disso, a falha é nossa. A falha é nossa. Nós falhamos em algum momento nesse processo, na estratégia, de organização, de comunicação. nesse sentido, eu acho que nós temos que trabalhar nossa autoestima de uma forma diferente, de uma forma mais dura. E, para não me alongar, a questão do nacionalismo, ela sempre foi um problema da própria conformação dos Estados nacionais. É a construção pelo outro, pelo outro, pelo inimigo do outro, pela diferença. Então, assim, todo e qualquer regime que busca fortalecer-se vai apostar na diversidade. O outro, o outro enquanto inimigo, e nós enquanto... Então, o nacionalismo, ele está associado a uma estratégia de manutenção do poder a partir de um discurso fácil que é muito rapidamente assimilado por quem não tem autoestima, por quem não tem consciência. É um discurso fácil. e a xenofobia. Ontem, eu tive um trabalho de conclusão que o rapaz começou a falar sobre os problemas culturais trazidos pelos refugiados. Eu fiquei olhando para ele, olhei para o nome, o sobrenome dele era italiano. Fiquei pensando, não é? É uma dificuldade enorme. Eu entro em uma sala de aula e olho e digo assim, não tem nenhum negro aqui. Para na nona aula, eu poder falar sobre cotas. se eu falar sobre cotas, na primeira, vamos fazer alguma coisa na minha avaliação institucional. Professor, crianças de escola sem partida, essa coisa toda. Então, assim, tem que ter estratégia para discutir. O nacionalismo é um problema, ele é um problema nos regimes socialistas reais, capitalistas. Ele é o discurso fácil para a manutenção do exercício do poder de um certo grupo que tenha a dificuldade de conviver com essa diversidade, com essa pluralidade que é essencial na vida planetária. Não esqueça de ser a questão. muito obrigado pela apresentação de vocês dois, foi bem instructiva. Eu tinha duas perguntas, mas eu vou tentar fazer uma só para você, Emerson. Porque, eu não sei se eu entendi bem a colocação tua, eu vou cair na tua provocação, naquela que falou sobre a autoestima. Eu não sei se eu entendi bem a tua colocação, mas na obra do Honneth existe um conceito de patologias sociais, mas também existem anomalias, que ele fala, que não chegam a ser patologias. Então, é um processo antes de chegar lá. Eu acho que, quando, por exemplo, tu pega a autoestima, se o reconhecimento for adequado, esse tipo de anomalia não vai acontecer. A autoestima é quando ocorre um reconhecimento verdadeiro e meio que, por causa disso, a fala tua parece que está distoando um pouco da teoria do Honneth, nesse sentido. Eu tenho que ter esse pequeno cuidado, eu acho, do conceitual do não reconhecimento e de anomalias ou, então, de patologias. são decorrentes desse não reconhecimento. Tem um detalhezinho, ao meu ver, é uma interpretação que eu faço desse texto. E, Giovanni, eu ia dizer que ia fazer só uma pergunta, mas eu estou meio que defensor do Honneth agora. Acho importante também, na obra do Honneth, quando ele faz essas pinceladas no direito, ele mergulha na psicologia social, ele sofre muitas críticas por causa desse tipo de recorte que ele faz, e uma das suas respostas recorrentes em vários outros textos e comunicações que ele fala é que, olha, eu estou fazendo uma reconstrução, é um método, eu não estou reconstruindo a história, não é esse o meu papel. Então, você criticasse ele por ele pegar só um pedaço da obra do Piaget e não desenvolver, não entrar nos detalhes, eu acho que faz parte do processo teórico do próprio Honneth da construção da obra dele. Estou tentando defender alguém que eu estou estudando bastante tempo. Obrigado pelos dois e desculpa pelas perguntas. Eu vou só... Eu vou começar. Eu concordo contigo. Não é que eu tenha... Eu fiz essa provocação porque eu inverti o raciocínio. Tem um livro, esqueci o autor, depois eu pesquiso aqui que o autor ainda está maravilhoso, de submissão. Claire... Michelle Nebeck. Submissão. E aí, se a gente parar para pensar no conceito do Honneth, dá para inverter, porque daqui a pouco a anomalia é eu achar que a mulher pode usar qualquer cor, porque a menina tem que usar rosa. O processo hoje, o processo de política pública de Estado, é de princesamento. E a política de Estado. Então, assim, o fato de nós termos razão não significa que ela seja prevalecente. Então, esse livro, Submissão, ele é maravilhosamente assustador. Então, eu concordo contigo, mas a provocação é exatamente essa. É no sentido de que, daqui a pouco, o povo unido erra. Aquele conceito, o povo unido jamais será vencido, o povo unido erra. Também. Então, a gente tem que discutir isso, tem que apresentar, sim, como anomalia, mas até a proposição dessa expressão, como anomalia, soa estranha quando nós estamos fora do aparelho de Estado e nos contrapomos às políticas públicas que indicam no sentido de que essa coisa de ficar discutindo raça é só dividir o país, por exemplo. Aqui, quando eu cheguei, só tinha uma mulher. Mas eu pego as minhas redes sociais e eu tenho uma visão distorcida disso. Graças a Deus, boa parte das minhas amigas são ativistas, estão sempre se apresentando. A questão é que, em determinados espaços, a gente ainda vive a luta pelo reconhecimento no seu sentido mais simples, mais bruto. Por isso dá importância. Eu concordo contigo, é uma anomalia e eu só insisto que a gente tem que convencer os outros de que isso é uma anomalia. que não estava dada. A minha provocação, talvez aí seja um pouquinho do Rony de ter essa influência forte do Hegel, que o Hegel é um cara complicado. O professor já pulou. Na questão da história enquanto resultado definido, o progresso inadiável da história. espero que seja, mas não é. A princípio, não é. É justo. Eu, igual, sustento a crítica e vejo que a questão do reconhecimento no desenvolvimento do pensamento do Rony ligado à psicologia do desenvolvimento gera ou geraria uma nova teoria e que o conceito de reconhecimento, assim como ele coloca, não é um conceito que foi, está sendo desenvolvido na psicologia do desenvolvimento, nas psicologias clássicas do desenvolvimento. Tem outras palavras, outros enfoques, mas não dessa forma. Nesse sentido, as coisas que ele escreve são originais, apesar das várias críticas que ele, que são direcionadas a ele, e eu penso com muita coragem, porque um livro como esse, onde ele inclui três autores que criticam o que ele pensa, isso é inadmissível para outros autores, eles nem deixam. Então, isso eu acho que é um mérito, ele acaba dialogando com as pessoas de uma forma muito mais aberta, eu acho que isso faz ele ter uma certa evolução do pensamento que outras pessoas não têm, elas não se abrem a isso. Então, isso eu achei notável, quando eu comprei esse livro, aqui pequenininho, falando dos comentadores, eu não vi, eu só vi depois e nem acreditei. O Daíra, eu também teria uma questão, tem mais alguém? A gente junta e aí eles respondem de uma só vez. Bom, obrigado pelas comunicações. Começo com o Giovanni. eu acho que, eu concordo que o Hornet às vezes ele se mete em alguns campos que, claro, fazendo a reconstrução normativa, mas gera alguns problemas e na psicologia e na psicologia do desenvolvimento eu acho que é um dos casos mais claros. Mas eu queria te ouvir se, na tua fala, me parecia que era muito mais uma questão metodológica do que de conteúdo. A tua, digamos, crítica ao Hornet. Eu queria ver se, de fato, é isso, tem algum aspecto mais explícito de conteúdo que tu esteja preocupado e pensando. Com relação ao Emerson, se a gente ficar com o texto lá de 92 e luta por reconhecimento só no pensamento do Hornet, tem uma leitura que é psicologizante e que é incompleta. E o próprio Hornet se deu conta disso e depois nas discussões com a Fraser e com outros teóricos e teóricas ele foi desenvolvendo isso. Mas mesmo dentro da obra da luta por reconhecimento existem alguns limites de reconhecimento. Então, quando a gente fala de luta por reconhecimento parece que nem o Hornet nem nenhum desses teóricos do reconhecimento está dizendo que qualquer demanda por reconhecimento é legítima. E é por isso que também ele vai desenvolvendo depois, talvez lá no Sofrimento e Determinação um aspecto mais institucional, depois ele vai pensar o próprio papel do direito e assim por diante, como esses elementos de limitação. Mas na obra Luta por Reconhecimento também já aparecem, pelo menos que eu me lembro, dois critérios, que é o ganho de individuação e o processo de socialização. Então, esses também já são critérios. Eu acho que também esse é um aspecto importante de se levar em consideração nessa análise do reconhecimento para, digamos, tornar menos decisivo esses problemas de ordem psicológica. Obrigado. também teria uma questão para cada e aí eu proponho que a gente encerre esse bloco se ninguém mais tiver qualquer questão. Então, Giovanni, muito obrigada. Eu acho que é um trabalho muito interessante essa discussão que você faz entre o Ronit, o Piaget e a Judith Butler, mas para mim não ficou muito claro qual que é a sua crítica exatamente a Ronit. Eu também, como o Marcelo, não estou querendo defender o Ronit, não é essa a minha intenção, mas se eu entendi bem o seu problema, ao menos o problema inicial, ele seria de que para o Ronit ele defende, então, a necessidade de um recuo desses interesses egocêntricos da criança. E aí, você falou também, destacou que para ele há uma possibilidade de negociação com os pais, mas se eu entendi bem o que te incomodava na apresentação inicial que você fez foi de que o problema seria a própria possibilidade desse recuo, eu não sei se você coloca isso em questão, de que a criança, como ela ainda está em processo de formação da individualidade, que ela precisaria desse egocentrismo para formar a sua própria individualidade. Mas, ao mesmo tempo, isso que me deixou um pouco confusa, você fala da necessidade e do respeito às regras, as regras da família, as regras que são formadas ou ditadas pela escola por diferentes ambientes e contextos nos quais a criança participa, então, a obediência a essas regras não requer justamente essa aprendizagem de se ter um recuo desses interesses egocêntricos, para mim, não ficou muito claro. Então, você está criticando que haveria a possibilidade do recuo, mas será que realmente esse recuo não é fundamental no processo de formação da criança? Eu acho, porém, que o Ronit, ele não recusa que haveria esse desenvolvimento de um egocentrismo. Faz muito tempo que eu li A Luta por Reconhecimento, mas ele fala lá, justamente, ele se utiliza de um psicólogo, do Mead, e ele vai mostrar, então, como é que é esse processo de desenvolvimento da individualidade da criança, especificamente. Então, pode ser muito interessante para a sua pesquisa. Então, era essa a questão ao Giovanni. Ao Emerson, só para fazer uma provocação, tomando a liberdade de utilizar, a gente falou de autoestima, que é um conceito importante para o Ronit, e tirar um pouco do contexto, eu acho que, às vezes, a gente sofre um pouco de um complexo de inferioridade em relação à Europa e às instituições sólidas da Europa. Bom, você fez essa historicização das instituições brasileiras, mostrando que, afinal de contas, parece que a gente viveu mais tempo em uma espécie de estado de exceção do que no estado de direito, eu acho que não precisa ir muito longe na história da Europa para ver que o próprio estado de direito é uma coisa bem recente. Então, acho que o Ronit, também, se a gente for analisar o que ele analisa, o que ele apresenta no direito da liberdade, ele nos ajuda contra esse complexo de inferioridade, porque ele não vai analisar países como o Brasil, ele é também acusado por muitos como um eurocentrista, mas, enfim, ele vai se defender dizendo que o que ele está, a realidade que ele está analisando é a realidade que ele conhece e ele analisa, principalmente, as instituições europeias, mas ele vai mostrar como, mesmo no estado de direito, então, realmente, há essas anomalias para ele, principalmente, a partir do desmantelamento de um estado providência, de um estado de bem-estar social e do avanço das reformas neoliberais. Então, ele vai mostrar que a própria Europa e as próprias instituições europeias, elas parecem que estão ameaçadas e que há uma estreiteza, uma aproximação incômoda entre as instituições políticas de um lado e o mercado de outro. Parece que, às vezes, a política fica refém da economia. Mas a minha pergunta para você se refere principalmente a um jurista, um professor de direito da USP, o Alisson Mascaro. veio aqui na Unicinos não faz muito tempo para divulgar o livro dele, Crise e Golpe. E ele é um professor que parte de bases marxianas e a tese que ele vai defender é justamente que, mesmo no estado de direito, o capitalismo, aliás, o capitalismo precisa do estado de direito, está estreitamente vinculado, e a gente poder discutir essa relação, mas ele está estreitamente vinculado ao estado de direito, ao próprio estado de direito, os próprios direitos, igualdade, liberdade, principalmente esses princípios da modernidade que permitem, então, que o capitalismo se desenvolva e que surjam todas as contradições que provocam, então, essas anomalias dos quais o Roniton fala. Então, gostaria só de saber um pouco o que você acha, se o direito teria uma autonomia que parece que é o que você defende. Então, bastam instituições políticas, bastam instituições, mecanismos também jurídicos fortes para que nós tenhamos democracia, enfim, gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito disso. Obrigada. 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 Eu vou responder, então, as duas questões sobre o metodológico de conteúdo. Eu penso que também de conteúdo. A questão que eu vejo no estudo que eu faço é qual o alcance, a qualificação infantil desta reciprocidade e negociação. Então, eu vejo que falta aí o Ronet contemplar mais a questão das fases do desenvolvimento, que tem coisas de acordo com a idade que é impossível de uma criança responder. E, para vocês terem ideia, então, os psicólogos do desenvolvimento clássicos, eles todos têm essas definições em fases, como o Piaget, que tem quatro, como parte da teoria do Vigotsky, que tem três, como o John Bowlby, Eric Erikson, que tem oito estágios, mas considerações do nono feitas pela esposa dele. Então, eu penso que tem algumas coisas de conteúdo. Sobre a questão da tensão entre esse egocentrismo da criança e a escola, que tem normas, a normatividade não é introjetada ainda pela criança. Mas como é que, então, ela responde, consegue fazer as tarefas? A normatividade se exerce todo dia de forma heteronômica. Então, aí tem um jogo entre autonomia e heteronomia todo o tempo, onde, então, mais tarde, lá pelos 12 anos, isso vai ter uma certa viragem. Então, o egocentrismo, segundo o Piaget, é impossível. E eu vejo mais a questão na visão do Piaget mesmo, que, então, não tem uma espécie de recuo, que não seria possível. quanto à reciprocidade e negociação, para o Piaget, a marca da personalidade é a cooperação. Mas ele, então, como trabalha com as idades, ele faz um marco para isso, onde essa cooperação acontece não por uma questão somente heteronômica. então a cooperação começa a fluir a partir, mais ou menos, dos 12 anos. Então, tem toda uma tensão entre o que é heteronômico e o que é autonomia. Por isso que tem a importância dos tutores, que são os responsáveis, e na escola, que tem uma espécie de tutor, que é o professor, que, no caso, é o papel do pedagogo. Então, mais ou menos, assim eu respondo. Mas eu acredito que o forte que está aí é uma tensão que tem aí, realmente. Lembrando que Piaget vê como um problema alguns adultos que nunca saem do egocentrismo, e daí ele usa o termo solipsismo. Uma das pouquíssimas vezes que ele usa esse termo. Um adulto que não é empático e é indiferente aos outros, ele vê isso como muito grave. Obrigado pelas perguntas. O professor tinha comentado. Eu me concentrei muito na primeira parte do texto. em uma segunda parte eu trabalhava mais a questão que envolvia o estado de exceção, resistência e democracia. Aí é onde aparece a questão do sofrimento e determinação, onde tem essa questão que envolve basicamente a compreensão de que o Ronet, e apesar do pensamento dele ser universal, para mim, ele tem como modelo de reflexão muito mais a Europa mesmo. então não tem essa complexidade que envolve países centrais periféricos, onde o modelo de direito lá acaba sendo mais estável a partir de uma série de razões. E aqui nós acabamos tendo um modelo mais instável a partir da própria realidade que nós temos observado ao longo dos últimos anos, muito a partir do modelo de direito que a gente tem, da influência franco-germânica, da ideia de legalidade, e que sempre está em volta daquele que exerce formalmente o poder de Estado em um determinado momento. então tem esse grau de diferença que acaba trazendo um certo desequilíbrio na forma como a gente compreende a luta pela conquista, pelo assegurar os direitos. E, de fato, lá na luta pelo reconhecimento tem a questão que envolve o limite do processo de socialização, que é extremamente importante, até eu tenho que retomá-lo para deixá-lo mais claro ao longo da minha fala. E, assim, são várias questões interessantes também aqui, porque, e eu faço essa referência muito, e aí, como eu fiz rápido, talvez até possa ter sido mal compreendido, pegando os nossos 100 anos, é que, se nós pararmos para pensar, os nossos 100, 110 anos de república, é um pouco isso. Mas, nós estamos falando de um país que tem 200 anos, se comparados à Europa, que tem, só de Estado organizado no mínimo sete séculos, tem uma diferença substancial no sentido negativo, eles cometeram atrocidades em muito maior intensidade do que nós aqui. Então, começam pelo meu temor, pelas guerras religiosas. que assolaram o continente europeu ao longo do tempo e que, de certa forma, também constituíram determinadas instituições. Então, a Europa, ela tem suas debilidades e construiu o seu processo de construção de um Estado, que, inclusive, é em conflito, porque o episódio que envolve o Brexit é bem sintomático disso. No nosso caso aqui, como a nossa história é mais recente, as nossas instituições são mais recentes, e aí também decorre de várias questões que dão conta um pouco da pergunta que talvez a gente tenha que responder, que eu tenha que responder, que é, se eu estou dizendo, e eu estou dizendo, que o nosso constitucionalismo é autoritário, eu preciso saber por que o nosso constitucionalismo é autoritário, quais são as raízes desse problema. Nesse congresso, eu ouvi uma explicação que me chamou a atenção. Um colega disse, e estou trocando textos com ele, que uma das razões, ele afirmou, está publicado, é a escravidão. Então, a escravidão é uma das razões que, de certa forma, por ela ter existido e não ter sido bem resolvida, que indica esse grau de autoritarismo na sociedade brasileira até hoje. Devem existir outros fatores, mas é importante que a gente vá buscá-los. Pode ser a formação do positivismo filosófico, também, na formação do Brasil República, etc. Podem ser muitas coisas. Mas ele fez uma pesquisa interessante e aponta esse elemento como elemento importante no Império e ali no início está a República Velha. Tem vários autores brasileiros de extrema qualidade que estão discutindo essa questão do constitucionalismo autoritário, como o Serrano, como o Pedro Serrano, entre outros. Tem um historiador, o Gasparetto, em Minas Gerais. e, inclusive, é um desafio de a gente tentar escrever um texto só citando autores brasileiros. Porque a gente tem muita gente de extrema qualidade aqui que não tem espaço, digamos assim, nas citações do Lattes. Então, tem muita gente de qualidade que a gente tem que começar a buscar. e sobre a questão do estado de exceção, crise e golpe, enquanto naturalidade, é só a gente lembrar das contradições de fato que nós vivemos. Tem um autor no Rio chamado Valim que trabalhou a questão das Olimpíadas, ele disse que as Olimpíadas enquanto estado de exceção. Para ter Olimpíadas, tiveram restrições de direitos em muitos lugares, tiveram pessoas que tiveram que ser removidas durante a Copa do Mundo. Vários aeroportos tiveram que ser aumentados, então, pessoas que eram lindeiras tiveram que ser removidas, relocadas. Então, o estado de exceção desapropriou de quem tinha propriedade, teve que fazer um outro tipo de processo para quem tinha posse. Então, o estado agiu. Ou um exemplo mais simples, ninguém pode beber bebida alcoólica em estado de futebol, menos se a FIFA exigir na Copa do Mundo. Então, aí é pior, porque você tem uma instituição de natureza privada que exige que o estado flexibilize sua soberania numa norma de natureza, inclusive penal, para que se possa consumir uma substância que, em todos os outros dias do ano, que não tiver jogos da Copa do Mundo, é nefasto a saúde da população. Um dos eixos de reflexão da gente agora é a questão que envolve fundamentalmente o judiciário hoje como um espaço de estado de exceção. quando nós começamos a ver procedimentos que funcionam para uns e não funcionam para outros e eles se tornam espetaculares, isso evidencia um problema. pelo menos quem atua no direito acaba sabendo, infelizmente, mais cedo que a lei não é igual para todos. Deveria ser. Então, essa construção dos espaços de exceção se manifestam. Se manifestavam antes, continuam se manifestando. No tempo de prisão, em quem já cumpriu sua pena e não foi colocada em liberdade, na possibilidade ou não de recursos, no fato de ter ou não ter um advogado, ter ou não ter um advogado privado, o que isso repercute em termos de quantidade de recursos que podem ser interpostos, a que cortes podem ser interpostos. Então, de certa forma, essa desigualdade social se manifesta permanentemente, no judiciário brasileiro, em alguns momentos nós vemos processos que são julgados rapidamente e outros processos que são julgados ou que não são julgados. Isso mostra uma seletividade que deixou de ser invisível e se tornou conhecida. Isto evidencia uma certa apropriação do Estado. E isso é uma questão que a gente precisa aí sim investigar. tem gente que está... Só um dado que veio de uma pesquisa do pessoal da USP sobre... É um esporte nacional hoje e fala mal de ministros do STF. Então, falando mal de ministros do STF sobre a questão de se tornar suspeito. Então, se o ministro tem algum tipo de envolvimento com alguma das partes, ele tem que se declarar suspeito e não julgar a ação. E aí foram, até hoje, pedidos em torno de 2.300 pedidos de suspensão. Suspeição na história do STF. 2.600. Aproximadamente 1.800 eram bobagem. Do ponto de vista judicial eram bobagem. Bom, aí tinha umas 500. Dessas 500, 400 não resistiram a uma segunda análise porque também não tinham muito sentido. Aí sobraram lá cento e poucas. Foram se analisar com mais cuidado. Restaram duas. Assim que os pesquisadores chegaram à conclusão de que talvez houvesse razão para o ministro declarar suspeito. Aí um filtro mais aprofundado com juristas, uma. Que talvez o ministro provavelmente deveria ter se colocado numa condição de suspeito. até vou dizer o caso. O caso envolvia o Gilmar Mendes na questão aquela do ser padrinho de casamento. Essa. Mas a ideia que passa para nós todos que não sabemos dessa pesquisa é que todo dia o ministro é suspeito e está lá julgando um processo. O que não é verdade. Agora, ele se declarar suspeito é o dado que agora chamou a atenção dos pesquisadores e eles vão começar a ir atrás. todas as vezes que os ministros se declararam suspeitos e por quê. Mas eu quis chamar esse dado exatamente para mostrar o seguinte. Até eu ouvir isso, eu criticava os ministros do STF sem fundamentação. Absurdo. Eu não posso tornar um caso em 110 anos a regra. Ele não é. Ele é anomalia. Ele é anomalia. o direito tem que ter autonomia. Mas isso não significa que ele seja apartado de outros campos de reflexão. E aí, existe toda a discussão do ponto de vista da teoria do direito para ver quais são os modelos que melhor atendem isso. Do Orkin, por exemplo, ele diz que o direito faz parte da moral. é um autor interessante. Eu, às vezes, gosto muito de Do Orkin. Às vezes, nem tanto, mas, em geral, gosto muito de Do Orkin. Mas, dentro da própria perspectiva do positivismo normativista de Kelsen, tem saídas para compreender um espaço que uma moralidade pode ocupar no processo decisório. mas, de qualquer forma, isso vai exigir critérios epistêmicos muito claros, que é o que a gente tem que passar a exigir. Esses critérios e a explicitação desses critérios nas razões de decidir. Uma sentença não pode ser corta, recorte, cole e copie. Apesar de haver um sistema hoje, uma inteligência artificial, que produz as sentenças dos juízes de primeiro e segundo grau. Esqueci o nome do programa, mas dá um rascunho da decisão. Teve uma experiência dessas nos Estados Unidos, na Califórnia. Califórnia. E aí, essa é uma história, em outra oportunidade eu conto, eu só vou concluir dizendo o seguinte, o computador foi racista, porque ele foi alimentado com tantos dados parcializados que ele julgava de uma determinada forma, porque ele sempre foi alimentado daquele jeito. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado.